Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Novas regras para o funcionamento de clínicas populares. O controle das pragas que afetam as plantações em Altamira. Saiba mais sobre alergia alimentar, principalmente a lactose. Agentes da Pastoral de Juína recebem informação da campanha da fraternidade. O Diocese de Santarém realiza a 11ª edição da Experiência Missionária e previna-se das varizes, fatores genéticos, sobrepeso e sedentarismo e até causas hormonais são as causas da doença. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que na última semana estipulou novas regras para o funcionamento de clínicas populares. A normatização quer coibir práticas clandestinas e irregulares. Para conseguir atendimento médico, essa família de Curralinho, no Marajó, precisa se deslocar para a capital paraense. Eu saio porque lá não tem nada, nada. Os médicos, tem médicos, mas como é muito difícil o pagamento, eles vão acabando, acabam indo embora. E aí a gente não tem atendimento lá, não tem nem guia para fazer curativo. Não tem nem de paradrapo. Eles vieram para Belém em busca de diagnóstico para o adolescente Olivandes, que está há dias com fortes dores na costa. Na verdade, ele estava dando remédio só por sintomas, ele não achava que era uma hernia, alguma coisa, mas não sabia o que era. Ele não quis me dar nem encaminhamento. Eu vim sem encaminhamento, porque ele não quis me dar, porque disse que não havia necessidade. Pessoas na situação da Dona Rosa acabam tendo que optar por atendimento em clínicas populares, segmento que cresceu bastante nos últimos anos. Desde que houve essa crise institucional e financeira no nosso país, houve um efeito dominó, porque com essa crise política, econômica, O que aconteceu? Houveram demissões em massa, o poder aquisitivo teve uma redução drástica, muitas pessoas não conseguiram dar continuidade ao seu plano de saúde. Cleiton é médico e proprietário de um consultório popular, que oferece exames e consultas de várias especialidades a baixo custo. Ele atende uma média de 120 pacientes por dia. Cinco anos atrás, ou até três anos atrás, era uma população carente. Hoje em dia não. Você vê pessoas que têm até plano de saúde e vem consultar aqui. Por quê? Porque hoje em dia o paciente quer uma pronta resposta para os seus problemas. O crescimento de consultórios populares fez com que o Conselho Federal de Medicina determinasse regras para o serviço. A resolução prevê normas como A clínica deve possuir registro no Conselho Regional de Medicina, assim como médicos devidamente registrados e habilitados. É proibido o uso de cartões de desconto nas clínicas, assim como a veiculação de propagandas e promoções que devem ficar restritas somente ao interior do estabelecimento. A clínica também não pode se instalar junto a outros estabelecimentos que comercializem produtos de insumos médicos, como próteses, órteses, entre outros estabelecimentos comerciais. Para o médico, a regulamentação é importante e benéfica para o bom atendimento da população. A partir do momento que você tem uma clínica, não precisa nem ser popular, você monta uma clínica, você tem que estar registrado no órgão de classe. Eu, por exemplo, eu pago a minha anuidade como médico e como o diretor técnico da clínica, porque a clínica também é registrada. Então, tudo isso tem que passar pelo Conselho. Por quê? Porque ele precisa saber quem é o profissional, qual é o registro dele, aonde ele é lotado, até em função de algum problema que venha a ocorrer com o médico, ele pode, digamos assim, identificar, olha, e tal clínica, não, nós temos o cadastro da clínica, ela está habilitada, ela tem o registro, ela tem a licença e a autorização da vigilância sanitária, paga seus impostos, licença ambiental e outros impostos. Além de regulamentar o serviço, a resolução também é uma segurança para quem utiliza a clínica popular, como a Cássia, que há anos faz exames e consultas pelo consultório. É mais rápido, não tem a demora do SUS, não esperamos por tanto tempo, não tem aquela fila enorme, e eu já fiz aqui várias ultrações, várias consultas, então é muito importante para a nossa população de baixa renda, que pode vir aqui e ter um serviço pronto na hora exata. E agora uma novidade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou essa semana novas regras para a contratação de plano de saúde coletivo empresarial por empresário individual. A partir de agora, para ter direito à contratação do plano, o empresário individual deverá ter uma empresa que esteja em operação há pelo menos seis meses, apresentar documento que confirme a inscrição nos órgãos competentes, assim como a regularidade cadastral na Receita Federal. A ANS quer coibir abusos, como os que estavam ocorrendo há alguns anos. De acordo com a agência, corretores de planos de saúde chegavam a criar empresas em nomes de usuários que só descobriam a fraude quando eram notificados com as cobranças de impostos. Caso o empresário não apresente documentos que comprovem a atuação empresarial, a operadora poderá reincindir o contrato a qualquer momento. Por isso, a partir de agora, o plano de saúde deverá apresentar ao contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. O Maranhão está incluído no alerta do Ministério da Saúde sobre a febre amarela. A vacinação será reforçada nas áreas de maior risco, mas nem toda a população deve ser imunizada. Como o Estado é considerado região endêmica pelo Ministério da Saúde, todos os 217 municípios têm recomendação de vacina contra a febre amarela. Na maioria das cidades, está ocorrendo uma maior movimentação nos postos de saúde. Mas, segundo a Secretaria Estadual, quem já tomou a dose da vacina uma única vez, não precisa mais ser imunizado. Técnicos, alunos, produtores e especialistas na área de agronomia em Altamira participaram de palestras que orientaram sobre como conviver e controlar a infestação de pragas que afletam as plantações neste período do ano, onde principalmente as lagartas se proliferam com mais facilidade e destroem as plantações e os pastos em poucos dias. Acompanhe na reportagem do Sistema Santa Terezinha de Comunicação, filiada da Rede Nazaré em Altamira. A palestra teve como convidado o professor doutor em entomologia, José Wilson. A iniciativa foi da Secretaria de Agricultura da cidade, que tem recebido inúmeras reclamações de produtores rurais sobre a infestação de pragas nas plantações e pastos aqui da região. As orientações foram para o uso de produtos biológicos, para o controle de lagartas, que costumam atacar nesta época do ano em grande quantidade. E é preciso saber erradicar a infestação de maneira correta. Aqui, não sei se pela distância, por causa da transamazônica, etc. O único produto químico registrado não é disponível. Então, as pessoas aplicam o que querem. E todas as vezes que eu aplico inseticida de maneira incorreta e sempre o mesmo tipo de inseticida, eu provoco reações no ambiente que a lagarta vai responder de uma forma que ela se torna, como eu diria, mais forte. A gente chama de resistência. A resistência é algo que o bicho já tem. E pela pressão, pelo uso contínuo do mesmo tipo de inseticida, eu acabo formando, como eu diria, populações muito fortes. E eu vou ter grandes populações de lagartas, como estão acontecendo agora. E são duas espécies de lagartas muito vorazes. Elas comem muita pastagem e comem de tudo. Foram destacadas também, durante a palestra, as vantagens do uso dos defensivos naturais, sobretudo na agricultura familiar. Lembrando que o uso das plantas com valor de inseticida é uma prática bastante antiga e que volta agora a ganhar importância em todo o mundo em função da preocupação com o equilíbrio do meio ambiente e a busca por alimentos mais saudáveis, produzidos de forma sustentável. Muito produto utilizado aqui, ele acaba, como eu diria, literalmente indo para a mesa do consumidor final. Mas aí a pessoa pode dizer, ah, eu não como capim. Mas ele come a carne do boi. Ele toma o leite da vaca. E isso tudo é contaminado pelo uso desses inseticidas, que não há respeito pelo período que eu devo evitar a entrada naquele ambiente para eu poder ter esse produto isento de inseticidas. Esse problema, ele se tornou muito maior. Ele não é mais só lá do campo. Ele é também da cidade. Ele afeta desde o produtor até o consumidor final lá na sua mesa de café. As orientações defendem que os estudantes da área também devem aprender que é possível produzir sem o uso de agrotóxico. O evento foi organizado pelo IDFLOR, que apresentou princípios e práticas de controle biológico no manejo integrado de pragas. São classificados como pragas os insetos, os fungos, os nematóides, os ácaros, as bactérias e os vírus. Segundo especialistas, a presença constante de pragas ocorre pela agricultura intensiva. Durante o ano todo, há disponibilidade de alimento para as pragas, o que favorece a multiplicação, principalmente das lagartas, que conseguem destruir grandes pastos e plantações em poucos dias. Então nós propusemos, no meio da reunião, em procurar os nossos professores aqui da UFPA. Eu já sabia que tinha doutores aqui em pragas e doenças, inclusive da pastagem, no caso do professor Wilson. Tivemos uma palestra onde ele apresentou como se fazer o controle. Eles elaboraram uma nota técnica, que hoje está sendo discutida, e essa nota técnica para ser apresentada de uma forma ampla para os técnicos e também, de uma forma mais resumida, para os produtores, de forma que a gente consiga baixar essa população de lagartas que está trazendo um prejuízo que hoje eu não sei calcular, não sei dizer para vocês o tamanho do prejuízo que isso vai causar para a região. E assim, a gente vem para cá para fomentar o desenvolvimento. No Ideflor nós trabalhamos com fomento do sistema agroflorestal para trazer renda para os produtores. E nós temos uma cadeia aqui que está estabelecida, a maior cadeia que nós temos aqui é da pecuária. De repente, você está tentando levantar um lado e quebra do outro a pecuária, porque se não tem o que o boi comer, o boi vai morrer de fome. Então, a ideia é a gente ter um trabalho institucional, organizado entre as diversas instituições, para a gente apresentar um controle que seja eficiente. Estamos prezando pelo controle microbiológico, né? Quem está com a casa em reformas ou construção e precisa de um projeto de instalação elétrica, mas não pode pagar pelo trabalho de um profissional, pode recorrer à Universidade Federal do Pará. O Laboratório de Tecnologias Avançadas em Iluminação e Instalações Elétricas atende gratuitamente as famílias de Belém que tenham renda de até R$ 1.800. O projeto é voltado para residências de até 150 metros quadrados que estejam em reforma ou construção, cujos moradores não tenham condições de contratar esse tipo de serviço por um profissional da área de instalações elétricas. Para mais informações sobre a elaboração dos projetos gratuitos, ligue para 98340-6381 ou 98320-8820. E agora vamos falar de educação. A Casa da Linguagem abriu oficina de capacitação de língua portuguesa e literatura para o Exame Nacional do Ensino Médio. A formação é direcionada para os professores da área de letras. Priscila Pinheiro conversou com Liliane Garcia, técnica em gestão cultural, e tem mais informações. Larissa, a Casa da Linguagem, unidade da Fundação Cultural do Pará, está abrindo inscrições para professores de letras que queiram participar da capacitação de literatura e língua portuguesa. Ela é voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com a Liliane Garcia, que é técnica em gestão cultural. Liliane, quando começam essas inscrições? As inscrições começam hoje, dia 30, diretamente aqui na Casa da Linguagem. até o dia 5, quando começam as oficinas, tendo vaga. As vagas serão ofertadas 30 vagas. Liliane, quem pode fazer essas inscrições? O foco é o instrutor que pretenda ser nosso instrutor de letras, né? No caso aqui, língua portuguesa, redação, literatura, mas ela é aberta também para os outros profissionais de letras. E onde que são feitas essas inscrições? Aqui na Casa da Linguagem, só se dirigir à Secretaria, a casa está em reforma, mas o espaço está aberto. Pode só entrar e pedir para fazer inscrição no curso de capacitação diretamente na Secretaria. Ok, Liliane, obrigada pelas informações. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E ainda sobre educação, no Amapá está ocorrendo o período de pré-matrícula para as escolas estaduais de Macapá e Santana. O processo, que é feito pela internet, pode ser realizado por pais ou os responsáveis de alunos que realizaram a chamada escolar unificada no ano passado. Mayra Leal tem mais detalhes. Nesta fase que está ocorrendo, o aluno deve escolher a escola onde quer estudar pelo site do programa. Mas, para poder fazer, efetuar de fato a pré-matrícula, ele deve levar a sua documentação até a instituição escolhida, até o dia 1º de fevereiro. Essa entrega de documentos é feita em horário comercial. E aquele aluno que não fizer, terá sua vaga perdida. De acordo com a Secretaria de Estado de Ensino do Amapá, devem ser matriculados, neste ano, na rede estadual, mais de 40 mil novos alunos. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Nosso assunto agora é eleição. Para evitar que os eleitores tenham dificuldades na hora de tirar a segunda via do título eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre está orientando as pessoas cadastradas na antiga décima zona ao usarem o aplicativo e-título para acessar o documento. Os eleitores que tiverem acesso à versão digital não precisam comparecer aos cartórios. Lançado em dezembro, o aplicativo está disponível para o sistema Android e iOS e pode ser acessado por eleitores em todas as regionais. Com o aplicativo, o eleitor que precisa da segunda via do título pode acessar o documento no celular sem precisar ir à sede do TRE. E agora vamos falar de um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados que mostrou que as vendas nos supermercados tiveram um aumento em 2017 comparado ao índice registrado ao longo do ano anterior. De acordo com o levantamento, em dezembro do ano passado, a movimentação do setor registrou alta de 2,55% em relação ao mesmo mês de 2016. O resultado do faturamento ficou abaixo da projeção da entidade, que esperava um aumento de 1,5% no faturamento para o ano passado. No entanto, o setor enfrentou queda nos preços de diversos produtos. No acumulado de janeiro a dezembro de 2017, a cesta básica de produtos teve queda de menos 7,5%, passando de R$ 483,10 para R$ 449,00. Para este ano, a Associação prevê crescimento de 3% para o setor. Os indicadores dos últimos meses de 2017 apontavam este crescimento. E falando em alimentação, os produtos mais consumidos no café da manhã dos paraenses ficaram mais baratos no ano passado. A afirmação é com base em um estudo do Diese, referente aos preços de 2017. Segundo o órgão, houve redução nos preços dos principais produtos que integram o café da manhã dos paraenses. O café, por exemplo, apresentou redução de 5,4%. O preço do litro do leite foi comercializado em média em padarias e supermercados da capital a R$ 5,15 no começo do ano. No final do ano passado, o preço era encontrado em média a R$ 4,00. Já o pão consumido pelos paraenses apresentou queda de 8%. Em janeiro do ano passado, o quilo era encontrado custando R$ 11,00. Já no final do ano, ele podia ser encontrado a R$ 10,00. O preço do quilo do açúcar também sofreu reduções. Seus valores oscilaram entre R$ 3,50 a R$ 2,80, com diminuição de 18,6%. O Amazonas teve mais de 1.700 autos de infração lavrados após fiscalizações relativas ao cumprimento das normas trabalhistas de segurança e saúde do trabalho em 2017. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram mais ações no país inteiro. Ao todo, o Ministério do Trabalho realizou 205.979 fiscalizações durante o ano. No total de casos registrados no Amazonas, um total de 1.754 autos de infração foram lavrados. O estado ficou atrás de Roraima, Acre, Amapá e Tocantins. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira em São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, será com muitas nuvens e céu encoberto. Durante a manhã, o sol deve aparecer, mas entre nuvens. Mesmo com o tempo fechado durante todo o dia, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Em Juína, no Mato Grosso, a previsão é de céu encoberto durante todo o dia. À tarde, estão previstas chuvas, mas sem grande intensidade. Essa previsão deve se manter firme até a próxima semana. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Já em Carotapera, no estado do Maranhão, a previsão também é de céu encoberto. Durante a tarde, o sol deve aparecer, mas logo será substituído pela chuva. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Saiba mais sobre alergia alimentar, principalmente a lactose. Diocese de Santarém realiza a 11ª edição da Experiência Missionária. E previna-se das varizes, fatores genéticos, sobrepeso, sedentarismo e até hormonais são causas da doença. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de alergia alimentar. Caracterizada como uma reação anormal do sistema de defesa do organismo às proteínas dos alimentos. A alergia pode se manifestar em qualquer alimento. A proteína é um tipo de nutriente presente em quase todos os alimentos e indispensável ao organismo. Pois, após sua absorção, será utilizada para a produção de enzimas, hormônios, tecidos, músculos e outras proteínas presentes no sangue. Estima-se que no Brasil, 7% da população convive com essa realidade. Por conta da pouca informação e do diagnóstico tardio, grandes são os riscos das reações adversas. A alergia à proteína do leite de vaca, conhecida como a PLV, é uma das mais preocupantes. Dona Alessandra descobriu o diagnóstico de alergia alimentar da filha após um problema na amamentação. Eu tive um problema com leite, né, Pedro, o meu leite. E nós compramos uma fórmula na farmácia e demos para ela esta noite. Ela ficou exclusiva até os seis meses e a partir dos seis meses ela começou a se alimentar com outros alimentos. Ela não dormia direito, né, as noites eram longas, ela não tinha um sono tranquilo. E evacuava cinco vezes por dia, quase todo dia isso, com os pontinhos pretos que eu não sabia o que era. Enfim, quando foi, com um ano e dois meses, ela comeu uma banana, né, descascamos a banana e demos para ela. E percebemos no rosto e nas pernas umas pintinhas vermelhas, avermelhadas, que persistiu por três dias. E veio o diagnóstico que ela teria a alergia alimentar, né, grave. Os alimentos dialérticos são diferenciados. Para complementar a nutrição, eles precisam de um leite específico. Hoje em dia nós estamos ainda nos testes, né, de frutas, legumes, verduras, proteína, teste com o frango e com a rã, a carne de rã. E os legumes, aos poucos, né, nós estamos fazendo a introdução num rodízio, num sistema de rodízio e isso está dando certo, né. A gente dá, são um rodízio de sete dias, a gente faz e está dando certo, mas ainda assim ela precisa da fórmula. A alergia alimentar é um problema que atinge vários lares brasileiros. Em muitos casos, as famílias devem destinar parte da renda para o tratamento e cuidado das crianças. Os alimentos para os alérgicos são muito caros, né. As frutas orgânicas, que seriam as mais adequadas, né, por causa dos agrotóxicos. Os industrializados, que muitas das vezes saem mais em conta, a gente foge deles, né, então é preciso fazer tudo em casa. O ideal é a gente, né, manipular em casa os alimentos, né, para que possa ter a segurança da não contaminação. Já que o glúten, a lactose, né, são realmente o ovo, né, são nocivos. O que mais de repente poderia ocasionar algum problema para elas seriam esses. Então, se torna muito caro a despesa, de fato. Em Belém, um programa de alergia alimentar da Secretaria Municipal de Saúde atende as crianças da cidade que possuem alergia à proteína do leite de vaca. Olha, o programa abrange crianças até 3 anos atualmente, necessita ter laudo médico. A criança não passa por aqui para a gente descobrir se ela tem alergia. Ela já tem que vir com o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. O programa é restrito a essa alergia. Hoje ainda aceitamos crianças com doenças de Crohn, mas a partir do vigor do novo protocolo será só alergia a leite de vaca. Para fazer o cadastro precisa de laudo médico, comprovante de residência, a prescrição nutricional e identidade CPF dos responsáveis. Essa compra desse leite, ela mexe muito, principalmente com a questão psicológica, né. Então, o governo poderia muito bem prezar pela união das famílias. E isso, muitas das vezes, ela vai de encontro, né. Nós ficamos preocupados, ela não pode se alimentar de tudo, então é primeiro ela, né. Nós ficamos para depois. E as outras coisas da casa também para depois, sempre ela primeiro. Então, o governo poderia reavaliar o programa, né, verificar se não seria viável, até mesmo para o próprio custeio da administração pública, né, verificar se não ficaria viável essa fórmula ser distribuída a partir da necessidade nutricional de cada criança, né. Para a dona Alessandra, a alergia alimentar da filha não mexe apenas com a questão financeira, mas também com o psicológico da família. Essa compra desse leite, ela mexe muito, principalmente com a questão psicológica, né. Então, o governo poderia muito bem prezar pela união das famílias. E isso, muitas das vezes, ela vai de encontro, né. Nós ficamos preocupados. Ela não pode se alimentar de tudo, então é primeiro ela, né. Nós ficamos para depois. E as outras coisas da casa também para depois, sempre ela primeiro. E ainda sobre saúde, o trabalho de orientação para o diagnóstico precoce da ranceníase está sendo intensificado pela Secretaria Municipal de Saúde em Santarém, no oeste do Pará. A campanha Janeiro Roxo iniciou nesta segunda-feira com programação nos postos de saúde, destinada principalmente ao combate do preconceito que a sociedade ainda sustenta sobre o assunto. A doença tem cura, mas exige tratamento prolongado para não desencadear problemas ao paciente ou a transmissão da bactéria para outros indivíduos de convívio próximo. Em Santarém, no ano de 2017, foram registrados 35 casos novos da doença. E ainda sobre ranceníase, a partir de amanhã estará em Belém a carreta Nova Artis da campanha de luta contra a ranceníase. A carreta estará no Portal da Amazônia. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, a carreta estará no Portal da Amazônia no dia 31 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. E no estacionamento do Mangueirão nos dias 13 e 4 de fevereiro. O atendimento é de 8 às 14 horas por profissionais da área da saúde que irão realizar triagem e exames. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. O Mato Grosso liderou o ranking de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em 2017, segundo dados de um levantamento elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre janeiro e dezembro do ano passado, 78 pessoas foram resgatadas no Estado. Ao todo foram resgatados 407 trabalhadores submetidos a trabalho análogo à escravidão no Brasil. Em segundo lugar na lista, aparece o Estado do Pará com 72 trabalhadores e, em seguida, Minas Gerais com 69 resgatados. E falando no Mato Grosso, vamos acompanhar agora uma capacitação a respeito da campanha da fraternidade que ocorreu em Juína. Agentes de três paróquias participaram da formação que teve como temática a violência. A reportagem é da equipe da TV Nazaré de Juína, no Mato Grosso. O sábado 27 de janeiro foi dia de estudo na paróquia Santo Agostinho, que além de seus agentes de pastoral, recebeu também os das outras duas paróquias de Juína. O assunto foi a campanha da fraternidade, que neste ano traz um tema bastante preocupante, como ressalta Padre Luiz Molento, paroco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Promover, nas nossas comunidades, a conversão delas. A conversão que começa por cada membro e depois se estende a toda a comunidade. Este ano, a proposta de conversão é a superação da violência. Portanto, todos nós somos convidados a um esforço comum e um esforço pessoal de vencer a violência com a fraternidade para com o próximo. Padre Raimundo, paroco da paróquia Santo Agostinho, falaram a respeito da importância de proporcionar a formação aos agentes de pastorais. É porque traz uma reflexão de realidades que nós estamos, às vezes, mergulhados nela e às vezes nem percebemos. Então, a campanha vem nos lembrar isso, não só no sentido de ver a realidade, mas no sentido também de refletir e de rezar esta realidade que a gente vive. Que é esse processo de conversão que é muito difícil para a gente. Primeiro, está preparando as nossas lideranças para a campanha da fraternidade que se inicia na quarta-feira de cinzas. Está preparando eles para levar para as suas comunidades sobre a história da campanha da fraternidade. Como que aconteceu, quando que aconteceu. Por exemplo, começou em 1964, continua até hoje. Essa é a 55ª campanha da fraternidade. Vanderleia de Oliveira, uma das participantes do encontro, pontuou que a formação foi muito esclarecedora. Foi um momento de bastante reflexão, de paz, né? E hoje, quando eu ouvi pela rádio a Nazaré, foi um convite bastante motivador, né? Que é a paz, a cultura de paz e a violência também. E a questão da ser professora, né? Que vai ser a campanha da fraternidade, que seria família e escola. E hoje foi, assim, um momento bastante, situação bastante tranquila, né? E para a gente estar levando para as nossas casas, para as nossas residências, para a nossa comunidade. A partir da formação, ações e atividades serão desempenhadas nos encontros de famílias e também nas comunidades. A campanha da fraternidade na quaresma, ela abarca uma série de atividades. Nós temos, por exemplo, a Via Sacra, que se realiza todas as semanas nas nossas comunidades. A Via Sacra, ela tem como tema central a questão da superação da violência. Todos os comentários de cada estação da Via Sacra trabalham justamente essa realidade da violência no Brasil especificamente e nos lugares onde nós habitamos. Os grupos de reflexão, que normalmente uma vez por semana se encontram para meditar a Sagrada Escritura, também eles têm uma impostação da campanha da fraternidade. Nós vamos ter no domingo de Ramos uma coleta em benefício de projetos que vêm de encontro à superação da violência. Portanto, toda a quaresma, ela gira em torno da campanha da fraternidade. Seja a nível de reflexão, seja a nível de oração, seja a nível de catequese, seja a nível de coleta de doações. A campanha de vacinação antirrábica segue até a próxima semana em Santarém. A meta é vacinar 58 mil cães e gatos. Até agora, 80% desta meta já foi alcançada. A campanha de vacinação antirrábica, que começou em novembro do ano passado, encerra dia 31 de janeiro em Santarém, no oeste do Pará. Segundo dados da Divisão de Vigilância em Saúde do município, 6 mil animais ainda devem ser vacinados. Segundo o órgão, manter um animal com vacinas em dia é uma das responsabilidades importantes de quem cria. A raiva é uma doença considerada incurável e a taxa de mortalidade é de quase 100%. Ela é causada por um vírus e é transmitida ao ser humano através do contato da saliva dos animais que estão contaminados. Em Santarém, a vacinação está ocorrendo no Centro de Controle de Zoonoses da cidade, que fica na Avenida Moaçara, no bairro do Aeroporto Velho. Os donos de animais podem ir diretamente ao centro, no período da manhã ou da tarde. E falando em Santarém, a diocese realizou neste mês de janeiro uma experiência missionária para seminaristas. O evento já ocorre há 11 anos. Vamos acompanhar na reportagem da TV Encontro, filiada da Rede Nazaré, em Santarém. Bom dia, pessoal! Bom dia! Isso, turma boa! A saudação fraterna de quem acolhe com alegria a boa notícia, de quem acolhe na simplicidade da vida do povo o Evangelho de Jesus Cristo. A experiência missionária dos seminaristas da diocese de Santarém acontece uma vez ao ano no Regional Norte 2 da CNBB, este ano de 4 a 28 de janeiro. Mas a inspiração surgiu há 11 anos. Então, em 2007, com a chegada de Dom Esmeraldo aqui na diocese de Santarém, foi dado início a essa experiência lá no bairro do Santarenzinho. E hoje, interessante, nós estamos realizando a 11ª, estamos concluindo hoje a 11ª experiência missionária, com alguns seminaristas de fora, de outras dioceses. Temos aqui seminaristas do Maranhão, de São Paulo, do Paraná, que somam conosco neste trabalho missionário. Os missionários visitaram famílias, conversaram com a juventude, celebraram com comunidades da área pastoral Bom Pastor e experimentaram fazer missão no chão da Amazônia. É uma recepção assim tão boa, onde não dá nem vontade mais de sair do meio de todos eles. Neste mês de missão, parece que passou assim tão rápido, que foi uma recepção onde todos nós ficamos unidos aos 24 dias da missão, fomos só uma família. Uma experiência rica de fé, onde eu pude encontrar Jesus Cristo na simplicidade e no dia a dia das famílias que eu fui visitar. O que leva para a sua diocese de origem? Fortalecimento da vocação e uma experiência diferente com Deus que eu vivenciei aqui na diocese de Santarém. Primeiramente, posso dizer que foi uma oportunidade de aproximar todas as vocações sacerdotais, as que estiveram aqui, e uma troca de convivência e de cultura foi muito forte. Foram mais de 20 dias de missão durante o mês de janeiro de 2018. E o que os seminaristas levam para os seus estados de origem é a certeza do estado permanente de missão. Missão que desafia pelas distâncias geográficas, pela pluralidade cultural e pelos conflitos gerados por desigualdade social e violência, mesmo em comunidades da zona rural. O mês de janeiro para nós da área Cristo Bom Pastor está sendo um novo pentecostes. Não tenho medo de afirmar porque realmente está sendo um tempo de renovação. Nossa, para nós é uma alegria a gente receber realmente, de fato, eles vêm fazer essa, trazer a palavra de Deus, visitar as famílias. E dão o prazer de vir visitar minha casa. Tomaram um chimarrão que veio gaúcho de lá. Adorei. Muito bom. Ajudou a fortalecer o seu trabalho como agente da Pastoral da Criança? Ajudou muito porque é uma coisa muito gratificante, sabe? É uma coisa que não tem explicação. Porque a gente da Pastoral da Criança, como é um trabalho voluntário, com um chamado que Deus chama a gente para a gente ir, para mim foi muito gratificante, muito bonito. Da 11ª experiência missionária, os seminaristas que vieram de fora levam na bagagem a certeza de que a missão continua, a partir das novas vivências aqui cultivadas. É uma experiência muito bela de partilha de vida, troca de experiências, e um enriquecimento espiritual e humano que eu levarei para a minha diocese, e também passarei para todos os seminaristas, leigos que participam nas paróquias, e precisam despertar este lado missionário, este espírito missionário. Com certeza eu levo uma impressão muito positiva, sobretudo de ter visto Jesus Cristo nessas pessoas. Ver o Jesus Cristo no rosto do mais pobre, do mais simples, e essa impressão com certeza que o Evangelho mesmo nos ensina, eu levo junto comigo no coração também. Todas as comunidades e o povo por onde nós passamos. As comunidades de São Tomé do Pacuí e Garimpo de São Tomé, na zona rural de Macapá, serão as mais novas contempladas com o cronograma de atividades do projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá. As ações chegarão a diversos bairros e comunidades da capital durante todo o ano de 2018. A primeira atividade já acontecerá a partir de amanhã no bairro Novo Horizonte, na zona norte da capital. Entre os serviços prestados estão pensão alimentícia, exoneração de alimentos, revisional de alimentos, reconhecimento de paternidade, emissão de carteira de identidade e certidão de nascimento. E ainda sobre Macapá, Biblioteca Pública, Euscila Cerda, no centro da cidade, vai receber uma programação pelo Dia do Quadrinho Nacional, nesta quinta e sexta-feira. Encontros com quadrinistas, exibições de filmes, palestras e a produção de uma história em quadrinhos ao vivo estão previstos para o evento. Priscila Pinheiro tem mais detalhes da programação. Larissa, o Dia Nacional do Quadrinho é celebrado hoje, 30 de janeiro. A programação contará com discussões acerca da arte de contar histórias através dos desenhos. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos da Universidade Federal do Amapá e acontece na Biblioteca Pública, Euscila Cerda, no centro de Macapá. A entrada é gratuita. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Nossa última reportagem de hoje é um alerta para as mulheres. Fatores genéticos, sobrepeso, sedentarismo e até hormonais são diversas as causas ligadas ao aparecimento das varizes. A dilatação das veias tem tratamento e, mais que isso, prevenção. Dona Gracietti convive com problemas de varizes há anos, mas só procurou tratamento quando a doença começou a apresentar sintomas. Quando eu tive a primeira gravidez começou, sabe? E daí elas não sumiram mais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, 35% dos brasileiros têm problemas de varizes. A dilatação dos vasos está ligada a causas diversas. Os principais fatores de risco, na verdade, são o fator familiar, você herda de alguém da família uma alteração da parede da veia, da estrutura interna da veia, que é a válvula venosa, e essa veia, na verdade, ela age como um balãozinho, ela vai dilatando. Tem o anticoncepcional hormonal, os hormônios femininos, a gestação também é um fator de risco. Então, a mulher, na verdade, além do fator familiar, ela pode ter o excesso de peso, sedentarismo, o anticoncepcional que ela pode usar, e a gestação. O homem, não, ele só tem o fator de risco familiar e o sedentarismo e a obesidade. Então, ele tem menos fator de risco, mas ele também pode ter varizes, na verdade. A incidência é maior em mulheres porque ela tem mais fator de risco. Se esteticamente elas já incomodam, imagina só que elas podem trazer sérias consequências. Dores, inchaço e podem evoluir para doenças maiores. A doença venosa é uma patologia grave e séria. Ela é a causa mais frequente, por exemplo, de úlcera em membros inferiores. É a doença venosa. Ela te leva a inchaço, dor em membro, cansaço nas pernas. Então, quando você tem doença venosa, por menor que seja, é melhor que você procure, faça a avaliação para que ela não progrida. Então, o ideal é você fazer a avaliação e a prevenção para que não se transforme em uma veia super varicosa. E aí você já tem risco de ter uma trombose venosa. Nem todo caso precisa de cirurgia. Há várias formas de tratar as varizes. Quem define o tratamento é o diâmetro da veia do paciente. Veias muito dilatadas, em geral, a única solução é a cirurgia de varizes. E aí existem, na verdade, vários tipos, não só um tipo de cirurgia de varizes. Tem a cirurgia de varizes que envolve a safena, ela é um pouco maior. Pode ser a cirurgia aberta que você tira a safena. E já tem o laser endovenoso, que é para fechar a safena. Se a veia for menor que 3, uma veia reticular, que a gente chama de uma veia, que fica entre a veia varicosa e a microvariz, você consegue fazer tratamentos no consultório. A gente tem também só a escleroterapia química, então o paciente que é bem jovem, só tem aquelas microvarizes, você consegue fazer só a aplicação mesmo e ele ficar bem controlado. O tratamento da dona Graciette é feito com remédios e exercícios leves, no dia a dia. Ela nunca falou o negócio de cirurgia, nunca. Ela só está fazendo tratamento com os remédios mesmo. Ela disse que o meu remédio era andar e tomar os comprimidos. O exercício que hoje a dona Graciette faz em casa também é uma forma de prevenir o aparecimento das varizes. Até porque elas também estão ligadas ao sobrepeso e ao sedentarismo. O ideal é você prevenir no início, não esperar a doença progredir e de repente estar com uma úlcera, que é uma causa frequente de tirar um paciente da fase ativa da atividade rotineira, uma úlcera de membro. O ideal é prevenir. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 9880234444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!